Oiê, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra você como que eu mudei um pouquinho a cara da minha cozinha praticamente sem gastar. Praticamente sem gastar porque eu só precisei comprar um item que o meu já estava estragado, então precisei realmente trocar. E eu precisava muito de potinho pra colocar tempero, porque não estava mais cabendo, já não estava mais dando, eu já estou usando mais tempero do que eu usava antes, então realmente precisava acomodar os meus temperos, então eu tive que comprar alguma coisinha. Fora isso, era tudo coisa que eu já tinha em casa, que eu troquei de lugar, que eu transformei, que eu dei uma outra cara, então eu acho que esse vídeo está muito bacana, a minha cozinha precisava mudar por dois motivos. Um, porque eu não mudava ela há muito tempo mesmo, até a minha mãe falou assim, olha, você não quer tirar um pouquinho esse negócio daqui e mudar? Porque, né, até a gente está assistindo o seu vídeo, toda hora aquele negócio está aparecendo, gente, a minha mãe se incomodou, vai vendo. Então eu precisava mesmo mudar há muito tempo igual. E outra, porque como a gente cobriu a maior parte aqui da nossa área externa, então ficou mais escura a casa, então a cortina vermelha, os itens mais assim de cor viva, vibrante, estava deixando aqui ainda mais escuro e eu queria essa coisa mais clarinha que vocês estão vendo aqui atrás de mim, tá? Eu me inspirei no estilo farmhouse, eu peguei algumas referências, me inspirei, tá? Que eu amo esse estilo, mas eu mantive ainda o meu jeitinho, que é as cores azul, vermelhinho, as coisas que eu tinha, não fiquei trocando tanto. Então, agora vamos conferir, eu vou mostrar para vocês em detalhe tudo que eu troquei, tudo que eu mudei aqui na cozinha e eu espero que vocês gostem. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Azul e Vermelho Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti